Olá caros alunos, iniciemos mais uma aula de história. Eu falava na aula sobre os hebreus, que além da arqueologia e o registro de historiadores, no caso da história antiga, a gente também pode se remeter às escrituras antigas ou escrituras sagradas. Como por exemplo, a gente tem, no caso dos hebreus, a gente falou sobre a Torá, a Bíblia, e a Bíblia Sagrada, inclusive, ela também serve para a gente conhecer um outro povo. Nessa aula eu vou tentar falar de maneira bastante resumida sobre esse povo, um povo conhecido como Fenícios. Na Bíblia, a história dos Fenícios, ela vai começar logo ali após o dilúvio, com o neto de Noé, Canaã, filho de Can. Canaã, ele vai se tornar o progenitor de 11 tribos, uma delas, os Sidônios, sendo descendentes do primogênito de Canaã, que era o Sidon. Então, daí que vem o nome que eles se davam, de Cananeus. Os gregos, eles preferiram chamar esses Sidônios, Cananeus, ainda por outro nome, o de Fenícios. De modo que, se a gente pensar em Cananeu, Sidônio e Fenício, eram nomes, às vezes, usados para o mesmo povo. Então, é interessante a gente lembrar que, ao contrário dos hebreus, eles eram politeístas. E, vira e mexe na Bíblia, nós temos menção a isso, falando das suas crenças a outros deuses, como, por exemplo, a Baal e a Astarte. Mas, com relação ao nome, só para a gente não fazer muita confusão, vamos chamá-los pelo nome de Fenícios, que é exatamente assim que aparece nos livros de história. Esse nome é tipo aquele apelido que pega. Como que eles receberam esse nome? Essa denominação, ela vem pelo fato de eles tingirem, na época, os tecidos com uma tinta retirada de um molusco chamado múrix. E, como esses tecidos eram de cor púrpura, que a palavra púrpura, em grego, ela significa fenix, que eles acabaram sendo chamados, então, de Fenícios, exatamente a proximidade do som, por causa dessa grande aceitação que eles tinham dos tecidos, que eles vendiam esses tecidos de cor púrpura. Então, esse nome pegou exatamente por causa desses tecidos. E, por falar em vender, essa será, inclusive, a principal atividade dos fenícios. Como eles se situavam entre as montanhas do atual Líbano e o mar, eles acabavam sendo impedidos de avançar continente adentro. Então, como eles não podiam avançar continente adentro, eles foram avançando mar afora, né? E, outra coisa, eles cultivavam trigo, uvas e oliveiras nas poucas áreas férteis do seu território, que eram cortados por pequenos rios, criando gado, etc. Mas era muito pouco, então eles precisavam expandir. E, aproveitando o cedro, que era uma madeira nobre que eles tinham em abundância no seu território, eles construíram navios para o comércio marítimo. Nesse comércio, sim, eles vão vender tanto o que eles produziam, tanto na agricultura, na pecuária, como também no artesanato. O artesanato fenício era muito famoso, como os tecidos que eu acabei de falar. Mas, eles também compravam de outros povos, como os egípcios, e revendiam para os gregos. Então, essa prática marítima dos fenícios ficou muito famosa, né? Exatamente. Eles começaram a controlar grande parte do comércio mediterrâneo no século XV a.C. Isso vai influenciar, inclusive, o tipo de governo que eles tinham, que era chamado de talassocracia. Ele era formado por cidades-estados, ou seja, cidades independentes entre si, governadas por um rei, um conselho, composto de ricos comerciantes e construtores de navios. Então, veja bem, se eram construtores de navios, se eram ricos comerciantes que governavam, daí que vem talassocracia, ou seja, um governo comandado por homens ligados ao mar. As principais cidades a prosperarem no comércio marítimo e manter o controle das rotas de comércio foram principalmente bíblos, sidon e tiron. Outra característica importante e talvez a que é mais cobrada em provas é a criação de um alfabeto próprio. O que levou os fenícios a criarem um alfabeto era exatamente a dificuldade que eles tinham de se comunicar, né? Por quê? Eles precisavam da necessidade de controlar, facilitar o comércio. Então, o alfabeto fenício possuía apenas 22 letras, ou seja, e só que essas 22 letras eram apenas consoantes, mas era um alfabeto fonético, isso facilitava, e era por isso muito mais simples do que a escrita cuneiforme e hieroglífica dos egípcios, por exemplo, etc. O alfabeto fenício serviu de base para o alfabeto grego, os gregos fizeram o quê? Eles introduziram vogais nesse alfabeto fenício, né? E o alfabeto grego vai dar origem ao alfabeto latino, e lógico, nós sabemos que o nosso alfabeto é originado do alfabeto latino. E como chega ao fim a história política dos fenícios? Olha, nós temos vários relatos históricos de várias invasões, de vários impérios, por exemplo, os egípcios, os persas, os macedônicos, só que apenas em 64 a.C. é que nós temos um controle total dos fenícios pelo Império Romano, assim como grande parte daquela região. Então, basicamente era isso que vocês têm que guardar para a prova a respeito dos fenícios. Eu espero que tenha sido claro. Qualquer dúvida, crítica ou sugestão, pode deixar nos comentários, que vai ser um prazer esclarecer um pouquinho mais sobre esse povo. Até a próxima aula.